Fala aí, bruxões! Beleza? Tá no ar mais um episódio do Papo Furado. Caco, o que é o Papo Furado? O Papo Furado é aquele quadro que você manda a sua pergunta, a sua dúvida sobre Harry Potter, sobre o universo mágico. E eu respondo aqui no Caldeirão, uhuuu! Caco, como eu faço pra participar do Papo Furado? Pra participar do Papo Furado, você vai me seguir lá no Instagram. Tem que me seguir no Instagram. E eu vou abrir a caixinha de perguntas pra você fazer sua pergunta, mandar sua dúvida. Então, sem mais enrolação, vamos pra primeira pergunta deste episódio. Que é do meu amigo Gui P. Francisco. E ele quer saber como os estudantes assistiram a segunda tarefa, se ela aconteceu embaixo d'água, e a terceira? Meu amigo, o que eu tenho aqui pra te dizer é que a segunda e a terceira tarefa, os estudantes ficaram só na expectativa mesmo. Porque deve ter sido chato pra caramba! Ou talvez tenha tido algum meio deles assistirem, não sei. Poderia, né? Porque estamos falando de Hogwarts, magia. Então poderia, sei lá, transmitir um telão mágico lá. Eles podiam projetar lá uma imagem, não sei. Poderia ser, né? Porque eu acho que seria o mais divertido. Porque senão, a galera ficou assistindo, tipo, água e uma parede de mato, só. Esse tipo de coisa é aquilo que a gente pode usar a nossa imaginação pra criar. Então é isso. A próxima pergunta é da underline Ariane Coimbra. E ela quer saber, um trouxa pode se transportar através de uma chave de portal? Tipo a bota em Cálice de Fogo? Sim, um trouxa pode. Claro, acidentalmente, um trouxa não consegue fazer uma chave de portal e tudo. Mas se tiver uma chave de portal ali pronta, preparada, e um trouxa encostar, ele vai ser transportado pro lugar que era lá pra chave de portal ir. Por isso que os objetos são objetos comuns ali, pra não chamar a atenção dos trouxas, entendeu? São objetos normalmente parecidos bem com lixo, assim. Tipo uma bota velha, um negócio assim, que ninguém iria mexer, entendeu? Em teoria. Então sim, consegue. A próxima pergunta é da Raia Underline Lacerda. E ela quer saber, se o Viratempo consegue ir para o passado, por que o Harry não usou ele para salvar os pais? Hum... Essa pergunta é boa, hein? Quem assistiu o vídeo sobre a viagem no tempo, eu explicando a viagem no tempo de Prisioneiro de Azkaban, já vai sacar. Mas é o seguinte, o universo de Harry Potter é baseado no Paradoxo de Bootstrap. O Paradoxo de Bootstrap é um dos paradoxos de Viagem no Tempo. O que o Paradoxo de Bootstrap defende? Que um evento só aconteceu daquele jeito, né? As coisas só aconteceram porque alguém do futuro já tinha interferido. Primeiro, um Viratempo, segundo as informações oficiais, ele só volta no máximo cinco horas no tempo. Mais do que isso, pode causar danos. A linha temporal e a pessoa que está voltando. Isso é fonte de um próprio texto da autora no Pottermore. Depois, vem Criança Amaldiçoada e acaba apresentando uma outra parada. Um Viratempo totalmente muda as coisas lá. Mas, né, Criança Amaldiçoada é uma peça de teatro. Tem ali as suas coisas que são feitas pra funcionar no teatro. Então, enfim. Mas lá nos livros escritos pela J.K. Rowling, né? Porque a peça de teatro não foi escrita por ela. Ela só colocou algumas coisinhas ali, mas a peça não é dela. Então, na história oficial dela, o Paradoxo de Bootstrap é o que rege a Viagem no Tempo. Então, os pais do Harry morreram, nada faria eles voltarem. Porque se alguém voltar no tempo pra tentar salvar os pais do Harry, por mais que não dá, porque passa do limite de horas, alguma coisa vai acontecer pra que os pais do Harry morram. Porque eles já morreram, então nada vai poder impedir isso, entendeu? Porque o Paradoxo de Bootstrap defende que um evento só aconteceu daquela forma, porque alguém já tinha vindo do futuro e intervindo no passado. O Harry só conjurou o Patrono porque ele mesmo já tinha conjurado, entendeu? Assiste o vídeo da Viagem no Tempo que vocês vão entender melhor. Eu fiz até uma ceninha pra explicar e tal. Então, basicamente isso. É meio confuso, mas eu juro que é fácil de entender. Lá no vídeo, você vai entender melhor. Então, nada, nada, nada nem ninguém pode trazer de volta quem já foi morto. Repetindo, se alguém voltasse no tempo pra tentar evitar a morte dos pais do Harry, essa pessoa ia falhar, certo? Porque eles já morreram, entendeu? Espero que você tenha entendido. A próxima pergunta é da Safira Macedo Calixto. E ela quer saber quais eram as casas da Tina e da Queenie em Ilvermourne. A Tina era da Thunderbird e a Queenie era da Puckwood. A próxima pergunta é da underline.deershnabel. Caco, o que você acha da teoria do Fred ser um quarto maroto? Isso não é uma teoria. Isso não é uma teoria. Isso é só uma postagem, enfim, é uma postagem, uma montagenzinha. Tipo, isso é uma montagem do Sirius, do Remo e do Tiago, o Fred, assim. E eles falando, ah, bem-vindo, Fred. A gente tava precisando mesmo de um quarto maroto. Tipo, só uma montagem bonitinha, tipo, pra fazer a gente ficar, ah, o Fred morreu. E como ele era muito aprontadorzinho, ele vai se unir aos marotos lá no céu. Porque eles também eram muito aprontadorezinhos. Só isso, não é uma teoria. A próxima pergunta é do Oficial Frases de Filmes. E ele quer saber, Caco, qual a diferença entre o Voto Perpétuo e o Pacto de Sangue. Sou muito fã do seu canal. Obrigado, Oficial Frases de Filmes. Mano, é o seguinte, eu vou falar pelo que eu acho, tá? O Voto Perpétuo, quando quebrado, ele mata a pessoa que fez o Voto Perpétuo, certo? A pessoa que jurou ali alguma coisa. Se ela não cumprir, ela acaba morrendo. Já o Pacto de Sangue, eu acho que ele implica em outras coisas. Por exemplo, eu fiz uma teoria, logo quando saiu Animais Fantásticos. Os Crimes de Grindelwald, a gente descobre do Pacto de Sangue. Eu fiz a teoria de que a Ariana Dumbledore, a irmã do Dumbledore, só morreu por conta do Pacto de Sangue. Porque o Dumbledore e o Grindelwald fizeram um Pacto de Sangue, prometendo não se enfrentar, e eles acabaram se enfrentando. Só que isso acabava não sendo possível, porque eles prometeram não lutar um com o outro, certo? Então o que eu imagino que aconteceu ali, durante o duelo, eles foram tentar se atacar, não conseguiram. E isso resultou na morte da Ariana. Eu acho que essa é a principal diferença entre o Voto Perpétuo e o Pacto de Sangue. O Voto Perpétuo implica diretamente na morte da pessoa que fez o voto. E o Pacto de Sangue não implica, talvez, necessariamente na morte da pessoa ali que fez o pacto. Talvez acabe acontecendo um desastre e outra pessoa morra, como eu teorizo que tenha sido a morte da Ariana. Por isso que o Dumbledore talvez seja tão culpado por isso e tal. Teoria, tá? Não é... não é certo, não é certeza. É só o que eu imagino baseado naquilo que a gente vê do mundo bruxo. A próxima pergunta é da Soul Underline Mariclara. E ela quer saber... Oi, tudo bom? Trouxas podem fazer varinhas? Beijos! Eu separei sua pergunta, porque eu achei ela interessante. Um trouxa não consegue fazer uma varinha. Porque é necessário processos mágicos pra se fazer uma varinha. Processos esses que a gente desconhece. Mas precisa lidar com criaturas mágicas, né? Então, dificilmente um trouxa conseguiria fazer isso. Eu sei que tem um bruxo que era artesão de varinha, né, dos Estados Unidos, o Johannes Jonker. Que ele era filho de trouxa, e o pai dele era marceneiro. E ele, desde cedo, aprendeu a mexer com madeira. E aí, ele era bruxo, depois acabou indo pra profissão de fazer varinhas. Mas ele era um bruxo, não... ele era tipo... Só que, né, ele aprendeu a mexer com madeira com o pai dele, que era trouxa. Esse é o mais próximo aí que a gente consegue entender e ver essa mistura de trouxa com varinha. Embora ele não era trouxa, ele era nascido trouxa, tá? Então, nascido trouxa é só um termo. Ele não nasceu trouxa e adquiriu magia, ele nasceu bruxo. É só um termo, beleza? A próxima pergunta é da Livy Underline Araújo. E ela quer saber como a Rita se lembrava de tudo que ela escutava sendo besouro para escrever no jornal. Mas, mano, a Rita era um animago. Eu acho que eu entendi aqui a pergunta. Se ela não tinha sido transfigurada em animal, porque aí perde a consciência humana. Não, ela era animago, ela assumia a forma animago de um besouro. Por isso que ela lembrava, ela se transformava e mantinha a consciência humana, de boa. A Lidiane Araújo perguntou... A moto enfeitiçada do Sirius não infligia nenhuma lei bruxa? Infligia várias! Mas o Sirius não tava nem um pouco preocupado com isso. Ele gostava da moto dele, e é isso aí, mano. Certo, tô aqui com a minha motoca, me deixa de buenas. A próxima pergunta, eu acho que é a última. Cas Mota, e ela quer saber como a Nagini consegue se transformar na Batilda Bagshot em Relíquias da Morte. Mano, é o seguinte, a Nagini não se transforma na Batilda Bagshot, tá? O que tem ali são algumas magias das trevas bem pesadas, umas artes das trevas bem pesadas, que faz com que a Nagini fique dentro do corpo morto da Batilda Bagshot. E ela fica como uma espécie de inférios ali, sabe? Tipo, de morto-vivo, sabe qual é? Ela não tá viva, ela não foi trazida de volta à vida, porque isso não é possível. Mas ela é mais uma marionete, e aí a Nagini tá dentro e tá meio que controlando a parada. Isso é uma magia das trevas muito louca, que ninguém sabe qual é. Mas foi desse jeito que rolou, beleza? Então é isso. Ah, lembre de assistir todos os Papos Furados antes de mandar sua pergunta, talvez ela já tenha sido respondida em algum deles. Se você tem uma dúvida específica, também pesquisa aqui no YouTube, aqui no Caldeirão Furado, talvez tenha um vídeo específico sobre isso, vai ser bem melhor pra você. E também você não ficar ali sem resposta, né? Porque se você quer a resposta, quer saber. Às vezes tem o vídeo aí prontinho pra você, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Papo Furado. E até lá, Malfeito Feito!